Oi São Paulo, já diz na rua da minha casa, gente, é tão do lado que eu vim até a pé e sem bolsa, olha que delícia. Vou entrevistar hoje a Elo Rocha, que é Ana e diretora criativa da Teca, e a gente vai falar de dois assuntos, um super importante, que eu vou estar lá, que é o São Paulo Fashion Week, que a pessoa já está se bombando no evento, e outra é que eu quero saber do universo Teca, que é um mundo muito legal, uma loja super bacana, eu quero que todos vocês conheçam, pra vocês poderem vir aqui e comprar, ó, peintas, venha, vamos até esperar a noite, né? Amiga! Oi Marinha! Tudo bom? Obrigada por me receber, é um prazer, é um prazer, essa loja eu amo, gente, essa daqui é a Elo, ela sou, ela é dona, barra estilista, barra tudo da marca, ela vai apresentar pra gente o mundo Teca, de Elo Rocha, por favor, vamos? E a dona, sua coleção, assim, eu acho que ela não é uma coleção que tem uma estação certa, né, ela é pra qualquer estação, então como é que você faz, assim, quando você tá bolando os seus desfiles, tipo, estação verão, estação inverno? Então, eu faço vestido estampado, é do meu carro-chefe, mas basicamente eu não tenho estação, a gente mora num país tropical, e eu acho que eu faço muito vestido de seda e coisas super leves, eu acho que no inverno a única coisa que eu penso são em sobreposições, e aí eu faço um tricôzinho a mais e peças pra gente sobrepor, mas a base de baixo é sempre mais ou menos a mesma coisa, e como eu exporto, eu comecei a exportar agora, eu tenho que pensar também na coisa da diferença de estação, então tem que ser uma coisa... Fora que no Nordeste também, pra esses lugares que você vem, né? Claro, vendo, e a gente não tem estação, no inverno a gente tem 15 dias de frio e o resto é verão. Seu último desfile no São Paulo, que eu achei tão lindo, ele foi todo cheio de vestidos longos e mangas bufantes, qual que era a inspiração pra quem não viu e quem não conheceu a coleção? Então, a coleção era inspirada no arco do bô, todo aquele movimento das formas curvas, e a gente trabalhou muito o deborê, que é uma coisa nova pra gente, é uma forma nova de trabalhar a estampa, que tem a coisa do transparente, o não transparente, do brilho com a coisa do transparente, é muito legal. E agora essa coleção vai entrar na loja em março. Quanto tempo ela fica na loja? Porque a gente tava falando, isso que a gente tava vendo na loja já tá quase um ano, né? Isso é uma loucura. Então, tá quase um ano do que a gente lançou na passarela. Como não ficar cansativo? Ainda mais vocês que estão aqui sempre. A gente sempre pensa três coleções na cabeça. É a coleção que está na passarela, a coleção que está na loja, a coleção que está no showroom e a coleção que a gente tá criando. Pô, você faz tudo isso, daí você viaja, daí você garimpa, daí você faz curso de culinária. Puta que pariu, meu! E você falou do carro-chefe ser o vestido estampado. Como é que criou-se isso dentro da marca? Porque São Paulo e São Paulo são quantos dias? Desde 2007 eu tô fazendo desfile, mas eu comecei no Fashion Hill. Eu comecei fazendo estampa, eu adoro estampa e fazendo vestido. É claro que eu tenho um pouco de alfaiataria, você tem umas coisinhas, umas peças lisas, mas sempre foi uma paixão minha. É engraçado, eu adoro usar preto também, sempre na coleção, por mais que eu tenha estampa, eu tenho peça preta. Tem algumas clientes que vêm procurar e sabem que existem vestidos pretos. Larinha, vamos lá em cima ver o showroom do inverno de 2014? Eu quero que você fale de 2015 agora, verão 2015, vamos lá.